Fala galera do Beijemoníacos, diretamente do Tronco Bêbado, The Trunk Dunk, trava-línguas do Brunão. Amados, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez no The Drunk Trunk. Estamos aqui com essa Ordinary Bitter, uma cerveja de baixa carbonatação a médio, no caso dos engarrafados, que seria uma summer, pode ser considerada uma session, um payway um pouco mais leve, que tenha uma maior drinkability. E vamos que vamos! Vamos abrir essa belezura aí. Renato, esse termo Ordinary Bitter, o Bitter lembra o que, hein Renato? Bitter, ele tem a tradução livre, no inglês, amargo. Mas, na Inglaterra, ele vem da expressão pay-o-eu, que é ordinário bitter. Ordinário, quer dizer ordinário. Olha só, lá na Inglaterra, se você pedir uma Bitter, então vem uma pay-o-eu, né? Pay-o-eu, pay-o-eu, pay-o-eu. Então, vamos abrir essa belezura aí, segura aqui pra mim. Mais uma vez, essa novata com seus rótulos maravilhosos. Uma cerveja que tem 3,8% de estéreo alcoólico combina com o summer, que quer dizer verão. Ah, moleque. E 30 de B.U. Ô, Fábio, beleza, a gente sabe aí que Bitter é um termo em inglês e tal, blá, blá, blá. Harmoniza com o quê? Frango assado. Tem frango assado? Não tem, a gente pediu um... Franga passarinho. Franga passarinho aqui. Então, vamos nos servir. Vamos experimentar. Cervejaria Novata, que hoje produz sua cerveja na Piedade, e ela foi fundada em 2016. É, a galera da Piedade, mais uma cerveja boa aí, né? Cerveja aí. Vamos ver aí. Fábio, o que a gente pode esperar dela quanto a cor e sabor, aroma? Olha, pra falar, a cor dela já indo pra cobreado, que é dentro do estilo. A formação de espuma deve ter uma formação até regular, ela deve permanecer por algum tempo. E aquela formação baixa de espuma, mas um pouco mais resistente. É. É o que a gente pode ver aqui, né? O que tá acontecendo aqui. No aroma, ela vem um pouco de... Porque por no estilo pode conter um pouco de trigo, ela pode vir aquela panificação, aquele aroma de biscoito, pão... Polvilho. Exatamente. E nos... E pode ir no... E vindo do lúpulo, pode vir um pouco aí, aquele carácter resinoso, terroso e um pouco também cítrico. É, tudo que tá acontecendo no momento aqui. Infelizmente, o vídeo ainda não pode passar o cheiro pra vocês, né? Então vamos lá. Vem no pulado, hein? Vamos lá, saúde. Saúde, vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho dessa cerveja, avaliações e notas, começando com o Fábio. Bom, tá totalmente dentro do estilo. Foi uma grata surpresa, que é a primeira vez que eu tô provando. O álcool baixo transforma ela numa cerveja de altíssima drinkability. Não tem retrogosto no lúpulo. Apesar dos 30 IBUs, ela vai muito bem. Quem tá começando aí nesse universo de cerveja artesanal, não vai se assustar. Pode pegá-la na prateleira do mercado, da loja especializada. Pede na internet, entre em contato. Recomendo. Nota mil. Renato, o que você tá achando dessa cerveja aí, cara? Galera, primeiramente, você pode vir aqui no The Trunk Trunk, falar com o Brunão e ouvir o... Brunão, Brunão. Chega aí, Brunão, 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 Brunão. Olha, o Zé também tá aqui, ó. Zé. E olha só. Ali também tem karaokê. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tem a galera cantando aqui. Mas vamos lá, voltando pra cerveja. Ela tá dentro do estilo. Eu confesso que não é o estilo que me agrada. Tem aquele... Deixa aquele saborzinho de pão molhado mesmo ali, mas sem retrogosto. Como a gente aqui não analisa o nosso gosto, a gente analisa o que a cerveja entrega. Ela é uma cerveja boa e pra quem aprecia, a nota é 9,5, galera. Ó, cara, cerveja bem do estilo que eu gosto, amarguinha, bem leve. Ela... A espuma dela retém um pouquinho, é uma boa cerveja bem equilibrada, tá dentro do estilo. Cara, não tem outra nota pro Baez dar a não ser 10. Parabéns a Novata aí, mais uma cerveja de qualidade. Parabéns ao nosso amigo Bruno aqui, que nos apresentou a cerveja. Valeu. Obrigado aí. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, participar das promoções do Instagram. E se for dirigir, não beba. Se for beber... Novata, me chama. Chama, gente. A Novata pode chamar.